Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Ambipar referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui olhando a base anual 3T22 contra o 3T23, depois faremos a base trimestral, por fim os 9 meses e alguns indicadores. Vamos lá. Margem EBITDA ajustada passou de 27,8% para 31,8%, ganho de 4 pontos percentuais. Margem bruta de 24,3% para 24,1%, uma leve perda aqui de 0,2% e a margem líquida de 1% para menos 0,2%, uma variação aqui de menos 1,2 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 980 mil para 1,1 bi. Excelente aqui, ok? Terceiro trimestre 2022 contra o terceiro trimestre 2023, ok? Teve um ganho de receita aqui de 20,6%. Excelente ganho de receita, sempre muito importante, receita líquida. Lucro bruto passou 237,9 mil para 284,3, ganho de 19,5%. EBITDA ajustado 272,6 para 376 mil, ganho de 37,9%. E o lucro saiu de 9,8 mil para um prejuízo de 2,4 mil. Então o que nós vemos aqui na base anual de positivo, nós temos um ganho muito bom de receita líquida e temos aqui também o aumento do EBITDA ajustado. Apesar do prejuízo aqui, tivemos alguns pontos positivos. Ganho de receita é sempre muito importante e muitas vezes mesmo que a empresa não esteja dando lucro, o ganho de receita aí acaba segurando ou até mesmo elevando o valor das ações, já que é mais capacidade para a empresa. Já no 2T23, a margem EBITDA ajustado passou de 30,7% para 31,8, ganho de 1,1 pontos percentuais. Margem bruta de 25,1% para 24,1, uma leve que era aqui de 1 ponto percentual e a margem líquida de menos 2,7 para 0,2. Uma variação aqui positiva de 2,5 pontos percentuais, já que saímos de menos 2,7 para 0,2 negativos. Vamos lá, receita líquida passou de 1,2 bi para 1,1 aqui. Arredondando ficaria 1,2 né? Mais 1,203 para 1,182. Então há uma queda aqui de 1,8% ou 21,3 mil. Queda de receita base trimestral não é uma coisa boa, porém há pontos positivos aqui também. Lucro bruto 301,7 mil para 284,13. Queda de 5,8%. EBITDA ajustado 369,8 para 376. Ganho de 1,7%, um leve ganho aqui e um ponto positivo. O lucro aqui ou prejuízo saiu do 2T23 de menos 33 mil para menos 2,4. Uma melhora aqui no prejuízo, né? Um avanço de 30,6 mil aqui, uma melhora. Então vemos aqui um leve ganho de EBITDA e vemos aqui a melhora no prejuízo, né? Apesar de não ter fechado aqui no lucro, porém são aí dois pontos interessantes, dois pontos positivos. Vamos verificar agora os 9 meses para desempatar ali e ver se tem mais pontos positivos. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixe o like e curta o vídeo. Isso é muito importante para o algoritmo do YouTube e para sua relevância no YouTube. Obrigado, vamos continuar. Vamos ver agora, janeiro até setembro de 2022, dois contra o mesmo período de 2023. Margem EBITDA ajustada passou de 26,8 para 29,4, ganho de 2,6 pontos percentuais. Margem bruta de 21,7% para 23,6, ganho de 1,9 pontos percentuais. E a margem líquida de 2,1% para menos 3,8, uma perda aqui de 6 pontos percentuais. Vamos observar então os números. A receita líquida teve um ótimo avanço aqui de 35,7%. Muito bom. 2,6 bi aqui arredondando, 2,599 para 3,5. Muito bom. Ganho aqui de 927,4 mil. Excelente. Lucro bruto, 563,8 para 832. Ganho de 47,6%. E já aqui EBITDA ajustado de 697,2 para 1 bi. ganho de 48,8%. Excelente também ganho de EBITDA. E o lucro aqui, o prejuízo. Saímos de um lucro de 55,2 mil para um prejuízo de 135,4 mil aqui. Negativo, prejuízo, ok? Mas o que nós vemos de interessante aqui? Ganho de receita. Excelente ganho de receita. Muitas vezes a gente vê que a empresa não está dando lucro, porém a receita vem aumentando e isso vai segurando o valor das ações, né? Mas obviamente a gente espera que em algum momento o lucro venha. EBITDA também aqui. Ganho de EBITDA excelente. Então nós vemos mais pontos positivos do que negativos, né? Apesar de não estar dando lucro aqui ainda nos nove meses de 2023, nós vemos pontos aqui muito positivos com ganho de receita líquida e com ganho de EBITDA também, né? Aqui na base anual 3T22 contra o 3T23 há pontos favoráveis também como a receita líquida aqui, o avanço da receita líquida e o avanço da EBITDA. Aqui na base trimestral os números não foram tão bons, porém a gente teve aqui um leve ganho de EBITDA e a redução aqui no prejuízo, né? Então há pontos positivos a serem observados, ainda mais considerando que teve o follow-on recente aí e as ações desvalorizaram bastante. Então é importante levar isso em consideração, né? Vamos passar lá para o gráfico daqui a pouco, mas as ações já desvalorizaram bastante aí ao longo do ano em função do follow-on principalmente aqui, né? Já vamos chegar lá, mas vamos continuar aqui com os números, então, receita líquida, últimos 12 meses, 4.7 bi. O lucro aqui ou prejuízo líquido últimos 12 meses está em 126.9 bi, aqui prejuízo, menos 126.9. Já a margem líquida está negativa, menos 2.7%, já que está com prejuízo aqui. O lucro ou prejuízo por ação, 3T23 ficou em 1 centavo, nos 9 meses 2023 está em 81 centavos de prejuízo por ação e nos últimos 12 meses está em 76 centavos de prejuízo por ação. Agora o valor da ação aqui considerado para os cálculos, 16 reais e 20 centavos, 1 PL negativo, menos 21.32, PVP aqui, preço valor patrimonial, 2.73. Com um VPA aqui de 5,92 e um PVP de 2,73, quer dizer que nós estamos pagando 16,20 aqui por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale 5 reais e 92 centavos, ok? 2.73 vezes mais o VPA aqui, então nós temos a ação a 16 reais e 20 centavos, né? Observando por este fator aqui, por este elemento, nós poderíamos dizer que a ação está um pouco cara observando pelo valor patrimonial por ação, ok? Porém, há outros fatores também a serem observados, né? 2.73 está bem elevado aí, mas a empresa precisa aí dar lucro, né? Então, isso pode limitar no futuro aí, ainda mais com um PL negativo aqui, né? Quando o PL ficar positivo, os lucros aumentarem, sair do vermelho aqui nos últimos 12 meses e o PL ficar aqui, ó, últimos 12 meses, menos 126,9. E quando o PL ficar positivo, pode ser que o PL fique elevado também, né? E considerando aqui um PVP elevado, essa combinação pode aí, em breve, quando a empresa dar lucro, talvez indicar que a ação esteja um pouco cara. E assim, isso limita o crescimento da ação, né? Porque a ação teve um movimento bem insano aí, né? Nos últimos 2, 3 anos, vamos chegar lá. Mas é importante observar isso, porque às vezes a gente cria bolha aí no mercado, né? Vai comprando sem os resultados aí justificarem o crescimento do valor da ação. Então, é muito importante se atentar a isso para evitarmos entrar em bolhas. Vamos ver aqui, número de ações, 2T23. Para o 3T23, colocamos água no feijão aqui, ó. Houve aumento do número de ações com o follow-on aí citado, o que fez com que as ações caíssem bastante recentemente. Valor de mercado, 2,7 bi. Dividendo nos últimos 12 meses, 0,6%. O resultado financeiro líquido ficou em menos 189,8 mil. Bem elevado aqui, considerando aí uma alavancagem bem alta da empresa, 2,99, né? Dívida líquida, 4,4. Inclusive, o follow-on foi aí mais a questão de ajudar a desalavancar a empresa, já que está com uma alavancagem aqui relativamente alta. E isso, obviamente, afeta aqui o resultado financeiro líquido, consequentemente afetando o lucro da empresa, né? Vejamos aqui, mais além. Resumão aqui, né? Para onde é que foi o dinheiro? Acho interessante fazer isso aqui. Porque a gente vê aqui a receita. Ah, teve uma receita aqui muito boa. 1,1 bi aqui, 3T23, 1,1,2 ali arredondando. Só o custo aqui de bens e serviços vendidos já foi de 900 mil aqui arredondando, 897, né? Então aqui já sobrou pouquinho, ó. Já adicionou aqui os custos, né? Adicionou aqui o número negativo à receita. Ficamos com 284 mil ali, né? Então aí nós tiramos aqui resultado financeiro líquido, tiramos despesas operacionais, tiramos impostos, né? Coloquei aqui na tela. Resultado líquido, operações continuadas, 34. Porém aqui, você tira imposto de renda aqui, ó. E nós temos no final aqui lucro, prejuízo consolidado do período e o lucro atribuído a sócios da empresa controladora, menos 2,400, né? Então só para explicar como é que a gente chega aí nesse prejuízo, né? Com uma receita aqui relativamente muito boa, né? A gente chegou num prejuízo aqui. Então a maior parte aí realmente ficou no meio do caminho com os custos de bens e serviços vendidos, ok? Vamos verificar bem brevemente aqui um pouco do histórico, do valor das ações. Ela começou o ano aqui valendo R$18,30, com base no último fechamento R$16,20, uma queda de R$2,10 ao longo do ano, ou menos 11,5%. Já observando um ano atrás, elas estavam sendo cotadas a R$22,14, com base no último fechamento R$16,20. Isso equivale a uma queda de R$5,94, ou menos 26,8%. Eu comentei sobre as bolhas, vamos ver aqui um pouco do histórico, do valor da ação, né? Um pouco mais além aqui. Vamos colocar o gráfico mensal, porque aqui em 2021, mês 8 aqui, foi quando a Selic começou a aumentar aproximadamente aqui, né? Do meio do ano pra frente. Mas a Ambipar, ela havia saído aqui, né? Teve a IPO aqui, 2020, mês 7, R$29,30 ali. Caiu aqui pra R$25,00. E aqui, a partir do mês 4, de 2021, 3, 4, ela começou a galopar aqui. Chegou a bater ali R$71,10, né? Foi por isso que eu estou comentando em relação às bolhas. Vamos ver aqui os eventos, splits. Eu não sei quando é que a Gisele Bündchen entrou na empresa aí, quando é que ela se tornou sócia da empresa. Em que momento aí, porém, certamente as ações estavam bem mais elevadas. Não sei quanto que ela detém das ações. Porém, ela com certeza aí está na torcida pra que as ações subam, né? Vamos ver um pouco dos números referentes a esse período aqui, 2021, pra entender se houve alguma justificativa pras ações chegarem naquele valor absurdo, né? Vamos colocar aqui já por semestres, fica mais simples. 2021 aqui, ó. Primeiro semestre 2021, ela estava com receita líquida de R$618,00, com lucro de R$69,00, margem aqui líquida de 11,2%. Já aqui no segundo semestre, ela subiu um pouquinho ali, né? Ela não necessariamente começou a despencar no meio do ano, passou aqui pro mês 9. Vamos colocar aqui, semanal, pra ver exatamente quando é que ela começou. Então foi justamente aqui, ó. Mês 9, ó. Semana aqui no dia 5. Semana do dia 5 do 9, quando ela começou a despencar. Ela está aqui até o mês 8, finalzinho de agosto. Ela continuou tentando aí subir mais, né? Então foi justamente aqui que ela atingiu R$71,10 na semana aqui do dia 29 de agosto de 2021. Desde então, ela passou a cair. Obviamente a Selic afetou bastante isso. Porém, independente da Selic, essa alta foi muito absurda, né? Aqui saiu do mês 3 de 2021, aqui para o mês 8 de 2021, né? Isso aqui realmente é algo bem insano, né? A gente tem que tomar cuidado com essas bolhas aí. Tomar cuidado com essas altas muito expressivas, se não houver um resultado ali por trás, justificando tudo isso, né? Então, vejamos aqui. Ela passou aqui no primeiro semestre 2022 com uma receita aqui de 1.6 bi. Porém, o lucro já caiu, né? 45 mil aqui. A margem foi para 2.8%. Então, a gente observa. Houve aqui um ganho de receita aqui, né? De 109%. Passou de 618 mil para 1.2 bi. E o lucro não aumentou na mesma proporção, né? A margem saiu aqui de 11% para 5.8. Já é um sinal de alerta ali, né? E nós vemos aqui, obviamente, a Selig atrapalhou bastante, obviamente, né? Mas temos que tomar atenção a todos os fatores possíveis. E aqui nós já observamos. A receita aumentou, porém, o lucro caiu de novo, apesar de estar no positivo ainda. Margem bem baixa aqui, 2.8%. E já no segundo semestre 2022, a receita aumentou mais ainda. Porém, o lucro caiu mais também, né? Então, a gente tem que ficar de olho nesse balanço aí, né? Aumento ou queda de receita, aumento ou queda de lucro e olho na margem líquida. E já no primeiro semestre de 2023, a receita continuou aumentando, porém, aqui fechou com prejuízo no 1S 2023, ok? Apenas a observação aí para entender, né? Por que as ações chegaram lá em cima com o aumento de receita. Porém, o lucro também tem que, de certa forma, ir acompanhar, né? Aumento de receita é muito bom, porém, margens são muito importantes também e lucro, obviamente, né? Bom, então é isso que eu tenho para falar em relação a Ambipar. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para você, para Gisele Bündchen, para todo mundo, para Ambipar e até a próxima. Tchau. Tchau.